Watch Dogs Legion e Ratchet Clank Rift Apart vão entrar no Playstation Plus em maio de 2023. Bora conferir quais são os mais de 20 jogos. Salt Aventure-se em várias dimensões ao tentar derrotar o Imperador em Ratchet Clank Rift Apart no Playstation 5. São mais de 90 fases em U-Manager que chegou ao Playstation 4 e Playstation 5 com suporte ao Playstation VR e Playstation VR 2. A Keylaunders, como qualquer NPC do Watch Dogs Legion, permite que o jogador controle qualquer NPC para tentar recuperar a cidade. Controle assassinos sobrenaturais, seja em Dishonored 2 ou Dishonored Death of the Outsiders, no Playstation 4. Lutas em um jogo side-scrolling. Sakuna of Rise and Ruin fica disponível no Playstation 4. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider Ficam acessíveis no Playstation 4. Sebastian Castellanos precisa salvar a sua filha em The Evil Within 2. 19 anos após os eventos de Wolfenstein 2, as filhas de BJ Blazkowski precisam enfrentar os nazistas. Wolfenstein Youngblood fica disponível no Playstation 4. Por outro lado, o RPG de ação de Mesia fica disponível no Playstation 5. Se você acha que acabou, se ligam que mais 7 jogos chegam a serviço. Drain Road, Lake, Kona Exiles, Rune Factory 4 Special, Star of Seasons, Friends of Mineral Town, The Simulator 2021 Next Stop e Soundfall. Como todos os meses, alguns jogos ficam disponíveis apenas para assinantes no plano deluxe. Siphon Filter, Logan's Shadow, que foi lançado hoje originalmente no PSP, poderá ser jogado no Playstation 4 e Playstation 5. Blade Dancer, Lineage of Light, Rursuit Force e Ghostbuster Remastered vão seguir os mesmos passos. Todos os 23 jogos vão ficar disponíveis no Playstation Plus a partir de 16 de maio. Curtiu a lista? Não se esqueça de compartilhar no grupo Playstation que você faz parte, para que ninguém perca a chance de jogar Watch Dogs Legion. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu, falou! Não se esqueça de compartilhar no Brasil.